Chegamos aqui na casa de festa da Tati Bitati Pra comemoração do dia das mães E tinha um coração aqui na palavra escrito mãe Olha que lindo, gente E logo na entrada tinha várias coisas de aparato Olha que legal, Yasmin tem óculos Olha só que legal aqui Yasmin Aqui, olha filha, isso aqui é da época da mamãe Olha, telefone, máquina, televisão das antigas Olha que lindo, gente A decoração aqui da casa de festa O tema é anos 90 As meninas aqui tentando fazer uns shorts Mas o som tava muito alto Então elas não conseguiram, não dava pra ouvir Fica pra próxima Essa hora foi muito legal Veio os animadores Todo mundo, a galera toda animada, dançando Foi muito legal Essa hora o pessoal caiu no samba E tá Yasmin lá, ó Dançando pra caramba Se acabando Dá um abraço no coração Coração, te amo Coração, te amo Vai pra quem, gente? Vai pro clubinho da Yasmin, né? Clubinho da Yasmin, gente Se inscreve aí, vai Pra gente ganhar os 200 mil inscritos Ai, que solzinho lindo Mamãe, você é meu Sunshiner Gente, olha a decoração aqui da casa de festa Anos 90 o tema As meninas estão tentando ensaiar aqui Pra fazer uns shorts Mas a música tá muito alta Não vai dar pra elas fazerem Nessa hora os animadores vêm Pra tocar uma música aqui pra gente Foi muito legal Foi muito animado Nessa hora a Yasmin se acabou no samba, gente Ela dançou muito Tchau